Olá, seja muito bem-vindos. Confira agora as lives de hoje, quinta-feira, 10 do 9. E se você chegou agora, já se inscreva, ative o sininho e deixe o like para não perder nenhuma das notificações. Então, vamos conferir as lives que temos para hoje, quinta-feira, 10 do 9. Se faltou alguma live, deixe nos comentários. Qual a melhor live de hoje? Deixe nos comentários. Se faltou alguma live, deixe nos comentários. Oswaldo Montenegro, às 20 horas e meia. E a live diária de Sandro DJ, às 20 horas. E no Instagram, a live também diária, Tereza Cristina, às 20 horas. Então, essas foram as lives que eu atualizei para vocês. As lives de hoje, quinta-feira, 10 do 9. E se faltou alguma live, deixe nos comentários. Deixe a live com o nome do artista. Então, obrigado a todos. Se inscreva, se deixe o like. E ative o sininho para não perder as notificações. Obrigado a todos. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações.